As imagens que você está vendo aqui é a ação de algum vagabundo, subida da Serra do Sambê, 18 de agosto, 6 e meia da noite, a ação de algum vagabundo resultou nesse incêndio que está acontecendo aqui agora, levando o risco inclusive de uma casa próxima ali, e o fogo vai se alastrando, porque por conta da estiagem, da seca, o cenário é esse aqui, muita fumaça. Bom, nós vamos aqui mostrar para você o dia seguinte do incêndio aqui na subida da Serra do Sambê, e apesar da ação do bombeiro, o fogo se alastrou, subiu, esse aqui é o cenário, subindo aqui pela José Miranda da Mota, olha aí a galera aqui, aqui, agora com o sol, dá para a gente ver os estragos, ainda tem muita fumaça em alguns trechos, aqui por exemplo nesse tronco de árvore, a gente ainda vê alguma fumaça saindo por aqui, aquele tronco ali, ainda fomega, lá no fundo, tem também uma fumaça saindo, os troncos continuam, esse é o cenário, a placa do meu amigo abelha ali, sobreviveu ao incêndio, o fogo veio até ali, deu a volta ali por trás, esse aqui já é um outro trecho, por trás, por trás aqui da placa do meu amigo abelha, para o amigo ver o cenário de destruição aqui do incêndio, entrando aqui nesse ponto onde antigamente morava seu Valdimiro, com a sua família, o Flávio Azevedo por acaso é morador da Serra do Sambê, jornalista e morador da Serra do Sambê, frequentamos muito esse ponto aqui, o fogo lambeu isso tudo aqui, o seu amigo observar, lá no fundo, ainda temos uma fumaça, aqui é o trecho onde tinha uma residência, e aqui vemos o caminho que o fogo percorreu, a residência ali que na verdade acaba saindo na rua Helena, o fogo passou bem pertinho lá da parede da casa, da residência, veio queimando muita coisa, passou aqui no entorno dessa antiga casa ali, subiu, e ali em cima amigo, ali em cima tem uma residência, que correu sério risco, o fogo foi até ali, olha o cenário de destruição, essas casas aqui, na subida da Serra aqui pelo número mil, pela José Miranda da Mota, todas elas sofreram terrivelmente com a ação da fumaça, e o cenário aqui nesse lado, é isso aqui, o troço, parece um inferno mesmo, mais uma tomada aqui, da destruição do fogo, na noite, por volta de seis e meia da noite, desse dia, dessa terça-feira, dezoito de agosto, hoje o dia seguinte, estamos mostrando para você aqui, os sinais da destruição, aqui nesse ponto, já é um trecho mais acima, e aqui nós vemos a residência, uma residência simples, e que poderia ter sido engolido pelas chamas, vamos mostrar aqui para você, o percurso, a casa, acabou sendo poupada pelo fogo, milagrosamente, curiosamente, o fogo ele veio, por trás da casa, olha só, o cenário de destruição, dá licença aqui de fazer umas imagens aqui do fogo, tá minha amiga? O pessoal, vê o risco que a senhora correu aqui, como é o nome da senhora? Meu nome é Maria do Carmo Santos Silva, a gente está aqui com a dona, dona Maria do Carmo, como é que foi a dona Maria do Carmo, vocês viram o fogo chegando, como é que foi isso aí? Foi, começou umas seis horas, lá embaixo, no pé da serra, isso, eu vi, então, foi lá embaixo, começou aquele fogaré, o ventando muito, aí, eu estava até seis horas, estava no banheiro, tomando banheiro, aí Paulinho, que é o dono do terreno, eu vou sem, o senhor é o que é dele, Paulinho? Nada, eu sou o morador aqui da frente, sou jornalista, estou fazendo aqui uma reportagem. Aí, Paulinho me veio aqui, me chamou, me bateu na porta, eu estava me enxugando, para mudar a roupa de pressa, espera um bocadinho, a senhora tem que sair agora, tem que sair agora daqui, dessa casa que, os tom botaram fogo aí, e a casa, como eu saí daqui, já com pão no nariz, a casa ficou assim de fumaça, toda, eu não podia ficar aqui, senão eu ia ficar toda entorcecada. João Paulo não estava aí não? Não, não, né? Não trabalhando, não tinha chegado ainda não. Estava chegando ainda não. Mas aí, Dona Maria do Carmo, obrigado aqui pelo, depoimento da senhora. Vou mostrar aqui do lado aqui, o fogo, deu a volta, né? Sim, deu a volta. Parece que o, o fogo foi gente boa aqui, com a Dona Maria do Carmo. Não, não é claro não. É, não, fica tranquilo, Dona Maria. Só para as pessoas entenderem, o fogo ele veio de lá, e aqui na casa da Dona Maria do Carmo, ele fez a volta, né? É, a mão de, a mão de papai do céu, deve ter ajudado, né Dona Maria? graças a Deus. Já está queimando ali. É. É, é verdade. Ele deu a volta aqui no entorno da casa, né? E aí veio queimando, passou por aqui, ainda tem muita fumaça, e foi subindo, né? E poupou a casa da Dona Maria do Carmo, que está aqui, né? que foi alertada pelo nosso amigo Paulo Moraes, né? Que é um dos proprietários do terreno aqui, morador das proximidades aqui também, né? E, dali ele se alastrou, né? foi queimando, queimando muita coisa. Mais uma tomada aqui, é, desse incêndio, aqui na, que aconteceu na Serra do Sandê, né? ali o amigo ainda vê alguns sinais de fumaça ainda, Ontem à noite, ainda havia as madeiras, ainda com muita brasa, né? E tal, e o fogo se estendeu até próximo lá à rua Oscar Nunes, né? Ali em frente à oficina do Davi, e foi um negócio muito sério que aconteceu aqui na Serra do Sandê, nesse dia 18 de agosto. Aqui mais uma tomada do estrago do fogo, aqui na, na Serra do Sandê, né? Ainda, 12 horas depois, ainda tem fumaça por aqui, Né? Nós já estamos bem distantes da subida da Serra do Sandê, né? Para o amigo que tem uma ideia, e, ainda continuamos, é, é, vendo a, a, os sinais, da destruição do fogo, né? Já subimos bastante aqui, é, pela Serra do Sandê, e, os sinais estão aqui, ó, o fogo veio até aqui, fala, meu irmão, o fogo veio até aqui, logo aqui em cima nós temos a, a oficina do Davi, tem alguns veículos ali, né? É, e o fogo, meu amigo, chegou muito pertinho aqui, ó, né? Vamos aqui observar, olha só, o fogo veio até aqui, desse lado, essas residências aqui, ó, todas, sofreram bastante também com a, com a ação do fogo, né? O amigo tem uma ideia, é, o cenário de destruição aqui, desse incêndio. o cargo, o fogo veio até aqui, ó, Obrigado.